Eu acho que o que fez a diferença total foi entender que o paciente high-ticket não é o rico. Que é aquele paciente que te valoriza. Outro dia eu atendi uma paciente high-ticket quase, eu queria te mandar uma mensagem. Eu falei, essa é high-ticket raiz, sabe? High-ticket mesmo. É uma paciente que não é rica, que está em investigação de um diagnóstico super complexo, que me mandou mensagem, estou com muita dor, estou passando mal, mal, mal. Eu encaminhei ela para uma emergência, não resolveram. Eu falei, vem aqui. Ela foi, tinha tipo 10, 15 dias que ela tinha ido, pagou a consulta. E não, vamos dar jeito, vamos fazer um esquema e você pega, anota tudo. Você vê que o paciente te valoriza. E no final ainda falou que vai me levar uma caixa de peixe e camarão. Perguntou se eu gostava de peixe e camarão. Aqui é muito comum, por ser praia, é muito comum a gente ganhar esse tipo de coisa. Então você percebe que ele te valoriza.